Com as redes sociais e a internet são os próprios participantes do fórum que divulgam as notícias sobre o que está acontecendo no evento. Um desses trabalhos é o que você vê no nosso Outro Olhar de hoje. A produção do vídeo é do coletivo Catarse. O meu nome é Eduardo Franco, atualmente colaboro com um canal de diversidade sexual. Eu sou Mário Rússio Jacob, jornalista. Eu sou Renata Moura, estamos aqui representando o movimento negro. Meu nome é Laura, sou daqui de Porto Alegre, estou fotografando para botar no site da Central dos Estudantes que eu participo, que é a Anel. Também botar nas redes sociais, o pessoal que participa, também divulgar. Para mostrar de uma forma independente a mídia, porque também a gente faz da forma independente. Hoje temos o que é a web, o internet que nos permite trabalhar, transformar, mas sobretudo conscientizar e elegir a informação que tu queres consumir. A mídia não mostra tanto como tem negros lutando por várias caminhadas, várias lutas, enfim, são várias andanças. Então é muito importante nós, mulheres negras, estarmos mostrando a nossa cara negra e o nosso axé. Quanto mais se divulgar pela internet, quanto mais brasileiros e latino-americanos tiverem acesso à internet, melhor será para a comunicação, para se fazer a cidadania. Você também pode participar da nossa cobertura sobre o fórum. Acesse o site www.ebc.com.br, FST 2012. Nesta página você tem ainda outras entrevistas, reportagens, áudios e vídeos exclusivos, feitos pelas equipes da empresa Brasil de Comunicação.